Jéssica! Oi, tudo bom? Tudo bem? Então tá, obrigada. Tchau. Jéssica, tá estranha. O que aconteceu? Não imagina. Que bom que você vê com naturalidade a Ana Maria. Você acredita que a maioria das mulheres fica incomodada? Não, jura? Por que será? Sei, acho que é falta de maturidade pra entender minha profissão. A profissão tá normal, né? Nunca problema de ganhar vida com a intimidade das mulheres. Pois é. Ainda ontem eu mesmo tava cuidando da vagina da Jéssica. Ainda bem que você não liga. É claro que eu ligo. Doutor Otávio? Jéssica, finalmente conseguimos nos encontrar com calma. Calma? Eu pareço calma? O problema é Ana Maria. Ana Maria não é um problema. Ana Maria é uma solução divina. Ou eu mesma vou contar. E vai contar que mentiu pra ela? Que voltou a consultar comigo? Ai, 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 é bem ai. Ai, ai que tá. Consegui. Ai, graças a Deus. Consegui. Ai, 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 ai. Otávio? Eu não posso explicar. Tchau. Tchau. Tchau.